Salve, galera! Então um ano tão especial como esse que passou e não podia terminar sem mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo, inclusive, vai ser uma retrospectiva de tudo que aconteceu nesse ano aí, dos momentos que eu vivi, das coisas legais, das coisas engraçadas. Então, mano, dez segundinhos pra você parar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho lá e dar um curtir, porque ajuda demais. E tá ali, ó, tá ali no meu quadro, no planejamento pra 2018. Eu vou produzir pelo menos dois vídeos por semana e vocês podem me cobrar isso. Really, nigga? Então, velho, 2017 foi meu primeiro ano como fotógrafo esportivo e aconteceu muita coisa foda, velho. Eu tento parar de falar palavrão, mas a palavra que define é foda. Então eu vou fazer aqui mais ou menos um top 10. O ano foi muito bom. Então vamos lá, vamos pro top 10. Em décimo lugar eu colocarei meu primeiro jogo, foi dia 9 do 2, foi Cruzeiro e Chapecoense, foi 2x0 pro Cruzeiro. Se eu não me engano, eu só sei que o Abilão deixou dois gols lá e foi a primeira foto de gol que eu fotografei. Inclusive, até imprimi um quadro desse primeiro gol que eu cliquei, que eu quase perdi o gol. Por que que eu quase perdi? Galera me pergunta muito que equipamento aí, ó. Na época eu tinha o 7D, aí eu tinha uma lente que ela é 28-300 da Canon, só que ela é 5-6, ela é bem escura. E tinha uma 200. E como eu tava nervoso no primeiro jogo, o doutorão ficava trocando a lente, que eu não sabia qual lente que eu queria usar mesmo. E eu fui trocar a lente. Na hora do pênalti me embananei todo. Eu abri, ela começou a correr e eu tava com a lente na mão. Mas fiz a foto e tal, beleza. Um pouquinho depois disso, eu já tava naquela ansiedade de quando que eu ia ver minha foto impressa. E aí foi no canal. Eu tava viajando pro carnaval, recebi a mensagem do Doug e Patrício falando assim, cara, foto sua no jornal Metro de BH hoje. Fui olhar lá, pô, a foto do Sobbs, Cruzeiro de São Francisco. O Sobbs acho que meteu quatro gols nesse jogo. Então foi minha primeira foto que saiu no jornal. Aí depois, eu acho que foi uma das que eu fiquei mais feliz na época, né? Que eu tô indo cronologicamente. Que foi o quê? Foi no dia das mães, velho. Eu fiz a capa do caderno de esportes do jornal O Tempo com uma foto do Ávila. E assim, pra mim foi uma conquista muito grande, cara. Muito grande mesmo. Porque quando você tá começando, o que você mais quer é ver seu trabalho rodar. Você quer ver, pô, você quer ver sua foto no Globo.com, você quer ver suas fotos nos jornais, você quer ver sua foto rodar, cara. E assim, pra ela tá na capa do Tempo, já significava que era uma boa foto. Ou seja, que eu estava evoluindo. Então é uma foto que me marcou muito. Aí, foi andando, foi andando. Teve um jogo aqui, Atlético-Corinthians. Eu fiz uma foto muito massa do Rodriguinho, do Corinthians comemorando o gol. E foi capa do Lance lá em São Paulo. Que é assim, um jornal, um jornal meio referência de esportes, né? Então, pô, minha foto lá em São Paulo, capa. Fiquei muito realizado mais uma vez. E é isso, cara. O que motiva a gente são essas pequenas conquistas ao longo do caminho, né? Que muita gente aí pergunta sobre mercado de trabalho e tal. Velho, uma foto dessa não me rendeu muito dinheiro, aliás, me rendeu muito pouco. Mas a satisfação é uma coisa que te faz querer mais, te faz buscar mais ainda pra evoluir sempre. Então, por isso que eu coloco essas fotos como muito importantes aí nessa minha curta carreira. E depois eu tinha um sonho, não sei se era um sonho, se era uma vontade muito grande. Enfim, vamos definir como um sonho aqui, que era fotografar em outros estádios. E eu fui no Morumbi, inclusive na descrição aqui tem o link do vlog que eu fiz lá no Morumbi. E além do vlog do Morumbi, cara, eu fiquei uns 5 dias lá em São Paulo com a galera do futebol nas quatro linhas. Rafa, Léo, Palermo. Galera, os caras são muito sangue bons. É uma outra coisa muito foda que aconteceu na minha vida esse ano. Foi aproximar dessa galera, ficar amigo deles. Tamo juntos sempre. Bom, se não me engano, tamo chegando na quinta posição, beleza? A quinta posição é uma coisa que é muito importante pro vídeo de mercado de trabalho que vai vir aí pra frente. Que é desenvolver novos negócios, cara. Tá sempre em busca de desenvolver uma forma diferente de trabalhar nesse mercado. E eu consegui fazendo algumas parcerias que pra mim foram muito, muito, muito significativas com alguns jogadores. E isso me deu uma satisfação muito grande e um retorno muito bom também. Então eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito esperto aí. Se você vai entrar no mercado, não me pergunte como ele tá. Pergunte o que você tá disposto a fazer pra ser diferente nesse mercado e pra criar novos negócios. Firme? Esse vídeo vai sair ainda, eu prometo. Quarta posição já, vamos falar desse jogo do Ronaldinho. Amigos do Ronaldinho contra amigos do Pena. Por que que esse jogo tá aqui? Porque, velho, eu sou muito fã do Fred. O cara, pra mim, é muita referência. O Fred já desimpedido. Ele, pra mim, sabe fazer programa, sabe conduzir uma entrevista, sabe criar um conteúdo muito foda. E ele é muito bom. E ele veio no jogo, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Tive a oportunidade, inclusive, de mostrar pra ele o meu trabalho. E ele gostou demais. Ele até postou aqui no Spotify. Olha pra você ver a fotinha de perfil dele no Spotify. Então, mano, isso pra mim foi muito significativo. É um cara que, assim, é muita referência pra isso que eu tô fazendo aqui agora. E chegamos, enfim, ao nosso pódio, aos momentos mais marcantes de 2017 na minha carreira. Pô, um deles não poderia ficar de fora. Meu parceiro Maurício Paulucci, tamo junto, meu velho. Um grande abraço. Produziu uma matéria. Eu fotografando o Hudson, velho. Foi muito top. Foi muito massa mesmo de fazer. Foi muito satisfatório. E, assim, pô, o resultado ficou foda. Tá o link aí também pra quem quiser ver. E agora vamos pra vice-colocação, cara. É porque, assim, aconteceu uma coisinha no final do ano que tirou a final da Copa do Brasil da primeira posição. Porque é o seguinte, fazer a final da Copa do Brasil, pra mim, foi o momento mais marcante desse ano. Inclusive, tem um vlog do Maraca que tá na descrição aqui também. E foi justamente por isso. Porque eu tive a oportunidade de conhecer os caras que são minhas referências. Eu tive a oportunidade de fazer o jogo no Maracanã e trocar ideia com esses caras. De aproximar desses caras. De hoje ter contato com esses caras. Conversar com eles. E ter sempre a opinião deles no meu trabalho. Me ajudando a ser cada vez melhor. Então, isso pra mim foi muito, muito significativo. E também fazer aqui no Mineirão, pô. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou cruzeirense. No meu primeiro ano de trabalho, eu fotografei o meu time ser campeão da Copa do Brasil no estádio. Que eu vou desde, sei lá, quando. Entendeu? Então, pra mim, foi assim. Foi o ápice. Aí eles só não foram na primeira posição. Porque aí decidiram contar a história desse jogo. Escreta pelo Léo Zagueiro, meu parceiraço. E eu emplaquei sete fotos desse livro. Que é o livro do Penta, a quinta estrela. Cara, o que que eu posso falar? Eu fotografei o meu time ser campeão da Copa do Brasil. Eu tenho uma camisa que foi usada no jogo. Não vou falar de quem me deu. Descubra. E eu pus sete fotos no livro. Então, galera, o que eu posso deixar de 2017 pra vocês aí, como dica, como inspiração, é uma frase muito foda de um pensador japonês antigo que chama Leo Suido. Futebol nas quatro linhas. Rala que rola. Mano, se inscreve, tamo junto. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz União. Que 2018 seja repleto de muito mais alegrias, conquistas e que todo mundo chegue onde quer. Agora, foco, foca na parada e corre atrás que dá. Vai por mim que dá.